Há três anos, todos os dias, uma equipe gigante trabalha para levar até você o melhor jornalismo da região. E eles falaram um pouco sobre esse trabalho todo e a gente vai ver agora. Eu acho que a palavra desses três anos é comprometimento. Comprometimento em buscar os melhores profissionais para estar trabalhando com a gente, desde os apresentadores, editores, a nossa equipe técnica. Nós escolhemos os profissionais que estavam vinculados com a cidade, porque esse é o objetivo do jornalismo do Grupo ND, estar no dia a dia da comunidade, em contato com a cidade, dando vozes, lideranças, as boas pautas. E por isso nós temos um grande time, um time vencedor, um time campeão. É um sonho do qual eu participei ativamente no começo e era fantástico ver todo o investimento que à época estava sendo feito, com o equipamento chegando nas caixas, tudo novinho, zerado. São quase 50 profissionais hoje, uma sucursal em Tubarão, uma equipe envolvida, engajada, buscando sempre trazer tudo de melhor que acontece no sul de Santa Catarina para o Brasil e para o mundo. A gente sabia o que a gente queria e onde a gente queria chegar. A gente queria mostrar as maravilhas do nosso sul, a gente queria mostrar os anseios da nossa comunidade, a gente queria mostrar as pessoas que fazem a nossa região. Comunicação é serviço e não poder. E nós trouxemos isso há três anos aqui, nós temos uma liderança já consolidada no estado todo, mas aqui em Criciúma e região sul, nós tínhamos uma visão muito clara do respeito de que havia toda uma concorrência consolidada já há muito tempo aqui. Mas como eu disse, nós trouxemos uma forma diferente de fazer comunicação. E nós tínhamos muitas boas histórias que não eram contadas, era um capítulo que faltava na história do sul de Santa Catarina. Com o passar do tempo, nesses três anos, a gente só ampliou essa cobertura, a gente só deu espaço para as pessoas. As pessoas se viram, viram seus bairros, o comércio, as praças, seus locais de lazer. Tudo isso porque temos um jornalismo e um conteúdo que trata a cidade, vive a cidade. Uma pauta positiva, com profissionais dedicados, profissionais que querem fazer a melhor cobertura na região. Viver, fazer com que as pessoas passem por dentro da NDTV. Jornalismo regional, jornalismo de resultados, sempre em sintonia com a cidade. É impressionante o volume de ações que nós desenvolvemos. Às vezes eu custo acreditar que nós conseguimos fazer tanta coisa em tão pouco tempo. A NDTV crescendo em audiência, o Criciúma crescendo, voltou à primeira divisão de Santa Catarina, onde é seu lugar, e hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. E nós também, fomos crescendo, crescendo, pegando afinidade com o torcedor carvoeiro. E hoje, o Criciúma está na Série A, a NDTV também é Série A. Então, ambos estão no seu devido lugar. E a gente vem construindo passo a passo. E para ver o resultado que a gente já conseguiu até agora, só enche o nosso coração de alegria. E fica cada vez mais forte dentro do meu coração, que sim, eu trabalho na emissora que mais cresce em Santa Catarina. Nunca tinha acontecido uma emissora em três anos conquistar a liderança no horário mais concorrido para a gente. É um motivo de muito orgulho, muita satisfação. A gente só pode comemorar e agradecer muito. Olha, um dos maiores presentes que eu ganhei em toda a minha trajetória de quase 30 anos na mídia aqui de Criciúma foi realmente vir aqui para a NDTV, para o Grupo ND. E vamos continuar fazendo uma grande programação, com o apoio de vocês, com o apoio da cidade, com o apoio das pessoas que vivem e respiram a região de Criciúma, toda essa região do sul do estado. Gratidão ao sul de Santa Catarina, que entendeu a nossa forma de fazer jornalismo. É uma forma de construir um jornalismo diferente, um jornalismo com propósito, um jornalismo construtivo e que destaque tudo de lindo que a gente tem em todo o sul de Santa Catarina. Então, parabéns ao Grupo ND por estar presente, por dar este presente a toda a região sul de Santa Catarina.